Amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos a esta celebração e honra ao Pai, por intercessão de Santo Antônio. Hoje, a liturgia nos convida a ser fiéis à Palavra e viver de modo simples e agradável a Deus, assim como Santo Antônio fez, dedicando-se ao serviço, por amor a Deus e ao próximo. Nesta celebração, nós vamos rezar pelos falecidos, Paulo de Tarso Pimentel Lopes, Gilberto Bahia, Nair Dias Pimentel, Antônio, Amelina, Dalva, Joaquim, Isabel, José e João Edson Salles, João Pereira dos Santos, Maria de Luz Tavares Restelhos, Beatriz Magalhães Rios, Deomérico Pereira Rios, Amado Dória do Moraes Filho, Guaracima e José Vasconcelos, Rosa Ponceca, Cris Piniara Vasconcelos dos Santos, Pedro Abreu Seabra Muniz, Raimundo Alves dos Santos, Câmara da Maria de Santiago Nhares, Arabella e José Augusto Tiúma, Julida Marcos da Silva, Romilco e Raimundo Luiz Fernandes, Pinto Arturo Pace, Pedro Oliveira Barros, Francisco Ventura, Esclavitud Almoedo Lorenzo, Jairi Pretas, Pieda de Oliveira Serra, Salvador Azevedo, Cláudio Perdiz Serra, Martiriano Carqueja, Maria de Baranes Ventura, Maria Silva Freitas, Nair Jatová da Silva, Cristiano Ventura, João Torres da Silva Filho, Ivete de Baranes da Hora, Jorgina Carqueja, João Torres da Silva, Igor Dantas Castro, Maria de Lourdes Monteiro Andrade, Maria de Jesus Monteiro, José Calazanes de Andrade, José Fabuzano, Maria de Lourdes Araújo, Paulo Santos, Marcelina Barbosa Conceição, Milton dos Santos, Terpeira e Parecidos da Família, Anania Santos Souza, Cessi Santos Souza, Anelena Eissensar, Nelson Tavares Pereira, Pelo aniversário da palícia de Maria do Socorro Ventura Vianney, Bárbara Regina Silva Santos e Wilson César de Oliveira Boaventura, Ação de Graças, Ação de Antônio e a São José, Pela recuperação de João Guilherme, Franco e Teixeira, Ação de Antônio, por João Antônio Grilo e Família, E pelas bodas de Maria do Socorro, Isé Antônio, Graças desejadas pelo matrimônio de Gisele, Luiz e Davi Brandão, Pela recuperação de Júlia, Eulina, Por Bernardo Santiago de Álice Albuquerque Filho, Por Gabriel, Marilza, Carlos Alberto, Vinícius, Pelo sucesso e prosperidade de Antônio César Filho, Fernanda e Rafael Demos, Cintia Leite, Rita de Cássia Vieira, Cátia Jorge, E pelo sucesso do concurso de Fábio Serra, Pela saúde física e espiritual, De Cláudia Ulisse e Ronaldo Barretle, Altemar Pereira dos Santos, Manuel Baia, Teogo Bispo, Thaís Amaril e Serena, Vera Lúcia Vasconcelos Ferra, Fabián Araújo, Maria José Araújo, Lucas Araújo, Mateus Araújo, Arleque Magalhães e Família, Ilza Sônia, Carlos Féricles, José Afonso Baltazar e Conteição, André Amendes, Eliana Arrita, Rodrigo Menezes e Adonete Maria de Carvalho, Carpeira e Família. Camila. Cantando, iniciemos a celebração, acolhendo o padre Andrade, quem irá presidir esta Assembleia. Na página 60, ao ponto número 4, Páginas 60, canto número 4. Bendito seja, cantor e o sol brilhante, seus escritores, clareia o mundo inteiro, em seus milagres, sempre triunfantes, é de Lisboa, o Santo Padre, Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Antônio Santo, com fé e pergou, Antônio Santo, com fé e pergou, Antônio Santo, com fé e pergou, com fé e pergou, com fé e pergou, dá-lhe sempre, o Vosso amor. O Vosso nome, Antônio Glorioso, ressoou em terra e no mar, os navegantes em tempo temeroso, é o Seu nome, é o Seu nome, que se vê chamar, Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Deixaste o mundo, ainda muito novo, e na clausura, pois de Seu lugar, queis o Seu brilho, esconder o povo, e na clausura, mais Seu rio brilhar, Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Antônio Santo, com fé e pergou, dá-lhe sempre, por Vosso amor. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa noite para todos vocês! Boa noite! Eu quero apresentar a todos vocês, que estão aqui na igreja, e também a todos os que nos acompanham, pelo nosso sistema de transmissão via internet, o Padre Rogério do Paula, ele é o novo reitor deste santuário, e eu quero apresentar a todos vocês. Aplausos Eu quero apresentar a todos vocês, e esta é a casa de Santo Antônio, que você vai cuidar, junto com este povo, que é povo de Deus, e que contigo, conduzirá esta missão de evangelização, junto a este espaço de religião. Aplausos 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 Que o Deus da esperança que nos cura de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja com vocês. Bendito seja Deus e ganhe o amor de Cristo. A gente está prestando nossa honra e também nos honra por Deus e por Deus. Acolhemos nosso Santo Padre de Santo Antônio. Amém. 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 Amém 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 Nos preparamos agora para acolher a misericórdia o perdão a graça de Deus nosso Pai Ele que é Pai bondoso aquele que perdoe nossos pecados aquele que nos unifique de nossas falhas e de nossas faltas para que nós possamos continuar celebrando essa prazer e sempre, sempre iluminados e iluminadas pelo testemunho e pelo exemplo de Santo Antônio Amém 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 Amém. 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 Podemos... Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastar de nós o que é possível e concedermos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo e vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 na parte da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr a prova, mas Deus enviou-me também para te curar a ti e a sala da tua mora, eu sou Rafael, um dos sete anjos, que permaneci diante da glória do Senhor e tem acesso a sua presença, agora vem dizer o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus, és que subo para junto de quem me viu, escrevei tudo o que vos aconteceu e o anjo desapareceu, palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Bendito seja Deus, que vive eternamente. collaborative. Aos castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazês novamente. Aos castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazês. Compreendei o que fez para nós, dai graças com todo respeito. Vossas sombras servem a Deus e exalte o reino sempre eterno. Bendito seja Deus, ele é eternamente. Eu desejo que todo a minha alma alegrar-me em Deus e nos céus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que vive eternamente. 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 e uma referência de fidelidade no seguimento da pessoa de Jesus e desse Jesus que como nós ouvimos na liturgia de hoje, não pede de nós muita coisa pede de nós o que? apenas uma coisa, que não sejamos o que? avar avarentos, como Deus é nosso Deus, que dizeram que o Senhor nos ajude, pelo amor de Deus não, nos ajude para que, para que cesse de nosso Deus e a aparência é essa que leva a nós a esquecer de si mesmo a esquecer de Deus e esquecer do próximo o nosso mundo está muito marcado pelo egoísmo pelo ritualismo bem pelo levar vantagem coisa que nós não aprendemos do do santo e muito menos de Deus que Jesus no evangelho vão vir dar valor assim vocês olha vocês que me seguem vocês que me terem como mestre e senhor não sejam como esses eles Jesus hoje trazer até o ministro como aqueles esses sacerdotes que querem sempre aparecer e que explora muito as pessoas e entre elas as e fazendo orações domingo suspeita e Jesus respondeu espiritualmente agradecemos com eles por isso cada um e cada uma de nós que seguimos a Jesus temos um modelo por excelência e o modelo por excelência de não só limitar mas de nos conviver Deus que é o próprio gênero e esse gênero que nos conviver a comparação é aquele que ajuda a nós a olhar para Deus olhar para si e olhar para o o o homem e a mulher de fé e fé de Deus não se não se isola no mundo e também não se prende e não se faz escravo das coisas ou dos bens ou mas é aquela pessoa livre 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 diante das das coisas é aquele homem que tem consciência que os bens que eu possa ter adquirido desde que não tenha sido adquirido de forma desonesta eu tenho consciência que ele vem de quem de Deus outra coisa se os meus bens vêm de forma desonesta e aí tem que cuidar mas uma vez que o bem ou os bens que eu tenho vem do meu trabalho do meu suor da minha honestidade e de valores evangélicos que está na minha vida então eu vou vou cambiar na vida de forma saltar de forma saltar reconhecendo a Deus reconhecendo ao povo reconhecendo a mim mesmo como dava como do de Deus do mundo enquanto nós olhamos para o santo e olhando para o santo como a santa como nos lembrava o nosso desconciliar e ele lembrava nós do que? e nós não devemos ter o que? fé do no santo ou fé da santa mas nós devemos ter o que? a fé do do santo a fé do santo a diferença é isso quando nós dos filhos e filhas de rei conhecemos o caminho da santa do santo uma linguagem outra de um fundador da ordem de Jesus lido dizia que o homem e a mulher foi criado para amar e reverenciar seu criador e senhor e os bens foram criados para ajudá-los ajudá-los tanto quanto tanto quanto para o fim para o qual ele era foi criado criado em Jesus o evangelho de hoje conversa com a palavra para nós e não só falava para nós mas falava para nós trazendo trazendo um exemplo de uma senhora simples de uma senhora viúva de uma senhora que entra no templo e faz pega o seu sustento de um dia e oferece a Deus expressão de sua confiança expressão da sua liberdade expressão do seu amor a Deus que o ama sempre e se essa quer que ele é apresentada por Jesus como um testemunho não traz como exemplo o outro que vai fazer a oferta e vai dar o que o que estava ali só sobrando e assim nós mesmo teríamos que cuidar não só vocês mas também para nós não darmos a Deus algo que está sobrando ou que não necessita então isso não isso não isso isso não é isso que Jesus deu hoje é o outro dentro de nós e nós vamos encontrar também o exemplo de Antônio o exemplo de Antônio que era esse homem que entrava naquela dependência do convênio da época e pegava e dava para as pessoas que davam e assistavam não vamos ver como seguidores e seguidoras de Jesus e como as mulheres de Deus a fé do santo em santo Antônio não vamos libertar pelo caminho do taxar o outro o pobre como preguiçoso como isso é que o outro nada esse não é o nosso caminho esse não é o nosso modo de aprender o santo e como o santo esse não é o modo de nós aprender de Jesus e como Jesus o olhar para o outro e o assumir a vida tendo Deus como Senhor de sua vida e de sua história não é esse olhar que nós devemos ter ao buscarmos assumir com alegria a fé do santo que nós o que? Veneramos santo ou outro ou outro santo ou santo na língua de fé de Deus isso roguemos ao Senhor da vida e Ele sempre nos fortaleça que a experiência da trezeira seja para nós uma experiência evangelizadora e uma experiência evangelizadora que também contribui para transformar nossos nossas nossa pequenez ou nossa mesquilhez ou nosso amigo que possa não fazer de nós homens e mulheres livres no amor de dele nós vamos agora cantar a ladalinha do santo santo antônio aí o nosso livro na página 65 câmbica 24 santo antônio rogai com o pai e recebeu a Deus o pai santo antônio rogai com o pai e recebeu a Deus o pai filho de portugal recebeu e recebeu as tentações recebeu pelos rios e orgulhosos recebeu para que eles se completam recebeu protegido por Maria recebeu pregado e missionário recebeu proibido de pertencia e recebeu passamos pertencia e recebeu santo adoro abai com o pai e recebeu a Deus santo adoro abai com o pai e recebeu desig loj e e desig dep e vocês se sa de em entre que é Apóstolo é um gênero, interceder, respeito a obediência, interceder, exemplo de perfeição, interceder, a todos e fiéis, interceder. Santo Antônio, apóstolo é um gênero, interceder, respeito a obediência, interceder, respeito a obediência, interceder, respeito a obediência, interceder. Refeição da inocência, interceder, executador dos cativos, interceder, poder de humildade, interceder, refenço da santa igreja, interceder, Por nossa diocese, me vencer em Deus E por nosso santuário, me vencer em Deus Santo Antônio, a Pai do Pai, me vencer em Deus Santo Antônio, a Pai do Pai, me vencer em Deus Elevemos a Deus nossos pedidos aqui apresentados Mas acompanhamos também os pedidos de todos aqueles e aquelas que nos acompanham Na internet, pelo nosso sistema de transmissão Igreja www.igrejadesanto.abarra.com Eles e elas que nos acompanham também Eleva a Deus seu pedido, sua prece e sua graça Abençoai Senhor estes pedidos e acolhei o vosso coração de Pai É o que nós te pedimos hoje, Jesus e vosso Filho que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Santo Antônio, a Pai do Pai Santo Antônio, a Pai do Pai Santo Antônio, a Pai do Pai Amém Abençoai Senhor estes pedidos e acolhe o vosso coração de Pai Tô no coração pra sonhar Ele quer me sempre abater Ançoso por entender As coisas que tu disseste Eis o teu bem te dar Eis o teu bom te encontrar Toma-se que não tem é tu Meu coração pra sonhar Eis o teu bem te dar Eis o teu bom te encontrar Toma-se que não tem é tu Meu coração pra sonhar Quero que meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz Me sentir óbvio, eu vou Quero que a minha oração Possa me amarecer Bebe-me a compreender As consequências do amor Eis o teu bem te dar Eis o teu bom te encontrar Toma-se que não quer ter Meu coração pra sonhar 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 Os outros dois Vão é tudo e suave O homem é tudo e suave O homem é tudo e suave O homem é tudo e suave Amém. Amém. Orai, minhas irmãs, orai, meus irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todas as mãos do sacriggio para que a Opaqueça, Senhor, para que a nossa vida e toda a Santa igreja. Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos a um altar com nossas oferendas dai-nos por vossa graça serem purificados pela Eucaristia que celebramos por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor que esteja com vocês Ele está no meio de nós com as ações ao alto com os corações de ação e então damos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever é a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever de salvação damos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso nascendo na condição humana renovou primeiramente a humanidade sofrendo a paixão apagou nossos pecados ressurgindo glorioso da morte trouxe-nos a vida eterna subindo triunfante ao céu abriu-nos as portas da eternidade e enquanto esperamos a plenitude de bom nosso reino com os anjos com todos os santos nós nos aclamamos cantando a uma só voz santo, 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 santo em nome do Senhor em nome do Senhor A resposta da Luação da Eucarística de número 2 será cantar. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai vós essas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso Senhor. Santificai vós sofrerenda, ó Senhor, Santificai vós sofrerenda, ó Senhor. Estando para ser em trem e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cara sem suas mãos, deu graças novamente e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebe, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a repição dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E pique amantes à vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a exceção do vosso Filho Nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o caro da salvação E vos agradecemos por ele, o seu margem digno De estar aqui na vossa presença e vos serve Recebem, ó Senhor, a nossa oferta Recebem, ó Senhor, a nossa oferta E nós nos suplicamos que, passando todo do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja e se faça presente pelo mundo inteiro Fazer crescer na fé, na esperança, na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo Murilo Com os vossos ministros E com todo o povo que vos conquistastes Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-nos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Lembrai-nos de todos aqueles pelos quais nós oferecemos este sacrifício E de todos os que partiam desta vida Agolhe-nos junto a vós, na luz da vossa paz Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós nos pedimos que a liberdade de todos nós E dai-nos, ó Pai, da vossa paz, a vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Seu Esposo, São José Com os santos apóstolos, Santo Antônio E todos os que deixamos nos servir Afim de vos louvados e glorificados Pois é Cristo, vosso Filho Concedendo o Padre dos Reinos Concedendo o Padre dos Reinos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus, Pai, do Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Que o da honra e toda glória A glória e para sempre Amém, 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 amém Amém, amém, amém Como os nossos irmãos e irmãs Que nos acompanham pela internet Vamos cantar juntos Com eles e eles como nós A oração que Jesus nos ensinou Cantemos Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Com a luz que estão aqui. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirai o recado do mundo, tem de verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o recado do mundo, tem de verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o recado do mundo, dá-nos a paz. Provai e ve-lhe como o Senhor é bom, feliz que ele encontre o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o recado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirai o recado do mundo, tem de verdade de verdade, mas de verdade de Deus, que tirai o recado do mundo, tem de verdade de verdade. E o bom vencedor de Cristo nos guarde para a vida que é eterna. Amém. Volto a lembrar nós que estamos na parte externa da igreja. Podemos aguardar tranquilo e tranquilas, que a ministra da comunhão vai levar até vocês. na página 69, canto 34. Página 69, canto 34. Cantar a beleza da vida, presente o amor sem igual, missão do teu povo escolher. Senhor, lembra-nos do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, e do teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Falar do teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do seu povo a caminho. Ó Deus, ó Deus, governai pelo vosso Espírito, aos que nutricam o corpo e o sangue do vosso Filho, dai-lhes para tomar a nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade de nossas ações, a exemplo de Santo Antônio, para que mereçamos entrar no Reino do Céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Gonçalves Santo Não deixando o meu telefone Não se sabe para o meu telefone É o funcionário Ah, bom, bom, bom Desenvolvimento Nós estamos concluindo a celebração na sexta-noite Amanhã, quem presidirá a celebração para nós é o Padre Léo Já conhecemos, a Jesuíta Na segunda-feira Quem presidirá para nós Nós vamos cuidar Abençoar os pães Olha, eu recomei o ato E esses pães As nossas Vão lá para fora E elas distribuem os pães lá fora Não tem como passar aqui Porque os pães já foram lá Para a parte externa E a gente Nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu Senhor nosso Deus Ponte e olhe E toda a bênção Dignar e vos abençoar Por intercessão de Santo Antônio Este espanho Pai Filho E Espírito Santo Amém Mas eu convido a nós A rezarmos Por todos nós Aqui presentes Mas também por nós Que Por aqueles e aquelas que nos acompanham Que se alegrou a estar aqui conosco Pela internet Madre Maria Bebida Mãe de Jesus E Nossa Mãe Que ela sempre nos coloca no seu futuro Jesus Bebida Mãe de Jesus E Nossa Mãe Que ela também acompanha Como mãe E mãe generosa do nosso povo Rei profissional do Padre Rogério E que cada um E cada uma de nós Se fortaleça sempre No exemplo Que ele testemunha Que a Mãe de Jesus E Nossa Mãe Transmite para nós Reza Ave Maria Maria Graças ao Senhor É conosco Beneceu o Senhor E as mulheres E ele é fruto do nosso Penteo Jesus Santa Maria E a Mãe de Deus Rogai por nós Que é a luz Acorde na hora Que as nossas mãos Amém As senhoras Diram que o contato Hoje um santo Contato um santo Do dono da fé Não tem Proto As flores viajaram Eu creio que é a crise E a crise parece que levaram A crise não passou Mas o deputado pediu Para tirar aquelas Porque elas estavam Muito Muito Estudadas Então Lembremos que Amanhã vai aparecer Pronto Que isso É Então vamos receber a mesa Vamos ver Quantos O senhor A gente nos acompanhava A gente nos acompanhava Ou celebrar conosco na internet hoje O nosso site É www.santoautoniadabarra.com E temos 1.395 pessoas A gente nos acompanha Vamos acolher para vocês Com passadas de palmas O senhor esteja com vocês Que está no meio de nós Nossa proteção está no nome do senhor Que vem e espera a fé A pessoa que nos deixa O poderoso nós aqui presente Nós em casa que nos acompanham Pela internet Por intercessão de Santo Antônio Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Viva o Senhor Viva 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 Dez Viva 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 Graças a Deus Pedimos a ex-presso Santo Antônio Que não saiba Que vai ter um showzinho Aqui no Tiniz Lá no Colégio De Antônio Vieira Então ele está aí E aproveita As barracas Adiós Saudados que é para mim, saindo da dona Lins, saindo com a trezinha. Então, fico conosco, a senhora fraternizando. 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 Obrigado.